Francis Marr, levantou, o desvio! GOOOOOOOL! Gol do Ipatinga! O Juizão deu gol pro Joab. Colocou na frente o Correia, Douglas foi pra dividida com o Correia, pênalti! Pênalti para o Atlético! GOOOOOOOL! Autorizado a cobrança, Diego Tardelli! GOOOOOOOL! Gol do Atlético! Não deixou de assustar o Ipatinga, mas Atlético, Muriqui, limpou, Muriqui, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Muriqui! Muriqui para o Atlético! O Atlético vira! Danilo, foi pro chão Falta Dois jogadores atleticanos na barreira Luizinho na cobrança, bateu fechado Desvio! Gol! Gol! Gol do empatinga! Gol de Luizinho! Cruzamento pra área, perigoso! Bola passou pelo Muriqui Sobrou com o Júnior, de canhota Muriqui! Gol! Por Muriqui! Muriqui de novo!